E aí, Rafa, cadê você? Eu vim aqui pra te ver, é... E aí, galera, estamos de volta com o nosso Dead Island, depois de um dia sem aí, porque eu sou um lixo, humano... Coupa do over. Coupa do over, galera. Beleza. Vamos começar já dando aquela reparada nos... Eita, acho que vender é bom, né? Vender item é bom, né? Pô, tô com pouco do item, rapaz. Acho que dá dinheiro? Eu acho que dá uma grana, velho. Aí a gente vai fazer uma missãozinha do... Esse cara aqui é um monte de vaca. Cina, moi. Não vamos, não? E aí? Cara, isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Isso aqui é interessante. Isso aqui não. Vambora, vamos... Opa! Não. Esse aqui, esse aqui... Cara, tem muita coisa boa. Acho que tem um baú pra guardar as coisas, não é não? Devia até mesmo... Não tem, né, velho? Fazer o quê, né? Não. Tem mais expansão de slot, então. Hã? Hum, tem expansão de slot. Tem expansão de slot. No nível sobrevivência. Tem que evoluir sobrevivência. Ah, martelinho. Tchau pra você. Acho que esses itens aqui tá legal de se manter, mano. Milidades. Beleza, eu tô... Previvência. Tô de boa. Só preciso, na verdade, dar uma... Reparada em algumas coisas aqui. Também tô de boa, tô pronta, hein, velho. É pra gente falar com o Sinamoy, né? Minha foice já tava só 25%, mano. Sinamoy. Sinamoy. Cara, vou upar o bagulho aqui e vou até uptá-lo, mano. Tá quebrado mesmo, né? Gastar uma grana, né? Mas... Deixa tudo sem mais de dano. E aí... Você abre o item. Aqui, inventário. Que dá pra... Por esse aqui, por exemplo. Aqui. E... Tá com muita coisa na mão, não. Senão depois aparecem os trecos da hora aí. A gente não consegue pegar, velho. É mesmo, é? É isso mesmo. É isso mesmo! Tamo com um facão nervoso aqui, velho. Beleza. Beleza! Beleza! E aí, vai falar com o Sinamoy? Não, antes, eu acho que a galera que tá assistindo o vídeo já viu a gente começando aqui mexendo em item, né? As pessoas pediram, ô, mostra vendendo as coisas, equipando. Pô, já mostro, né? Mas dessa vez mostramos direitinho aqui no começo. A gente vai fazer a missãozinha aqui com o Sinamoy. Bora lá, Dracola? Eu tenho que mostrar um bagulho pra vocês aqui. Ah, então bora. Bom, galera, você que tá curtindo a série, já deixa aquele like maroto. Não esque... Era aqui mesmo? Era aqui mesmo. Olha, ó. Aí, tá tudo bom. Balzão aí, ó. Opa, você abriu com a sua lockpick. Interessante, só que... Então, né? Tô de boa dessa arma aí. E agora, pra sair daqui, só pulando pra cá e dar a volta em tudo, né, Dracola? Mais ou menos. Trajetóriazinha. Eita, tá todo mundo chumbando aqui. Errei! Isso, né, velho? Então, deixem aquele likezão, não é inscrito nos canais, se inscrevam que o canal da galera tá na descrição. E eu não consigo sair daqui, ô, desgraça. Meu Deus do céu, a gente já tá fora, gente. Você tá subindo escada. É porque você tá de salto. É, é verdade. Já falei pra usar o papete do Sininha? Papete do Sininha? É, mano. Meu Deus do céu, caralho, mano, 1990. Vou falar pra tu, ainda tem uma bolsinha lá, mano. E não é sandália, é papete. É papete. Papete do Sininha. Ganha um óculos ainda, tá? Ô, vai se ferrar, mano. Ganhei um óculos ainda. Vambora. Óculos, a papete e a bolsa. Tem um momento pra falar, cara. Tem um momento pra falar, cara. Só me dá esse bagulho primeiro. E a grana? Ah, dá pra comprar dois, 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 dois. Vambora. Vambora. Ah, meu Deus do céu, os caras querem comida, mano. Tá, bom, a gente acha. Ele falou um Kinder Ovo? Bom, ele quer três latas de comida. Vamos rápido, vai resolver isso aqui pra gente fazer mais uma. Essas daqui são missões principais. Como a gente deixou pra trás, a gente acabou ficando... É, tipo, fácil, né, de fazer agora essa missão aí. Tem que marcar ela, né? Ô, já tá marcada, na verdade. Só dá assim bolo. A gente só tem que ir num bar mesmo. Não precisa... Meu Deus, eu fiquei preso aqui atrás. A gente não tem pra onde ir. É só ir lá no bar e lutear um pouco. Vamos lá. Ir no bar, no boteco? Eles espalharam, mano. No bar. Eu vou pular do outro pro outro. Bar, bar, na praia ali, ó. Tem bar aqui, velho? Não sabia, não. O banho tá aqui? Eita, tá cagando, né? Eu tô indo direto. Tá cagando, né? Só vamo, nego. Ah, eu já tô com uma arminha da... Bacana, né? Isso aqui tá um pouco poluído, né, lugar? É. Ai, meu Deus. Só que eu apliquei o que luta aqui, já. Nossa. Só cabeça. Que corrença, velho. Pô, cara baixou nem na hora, velho. Tô grandão ali, hein? Então a gente busca depois. Eita, sai fora. Estamina, estamina. Eita, calma. Cara, arranquei pouca da cabeça ali agora a pouco, hein? Pôs as porradas aí, ó. Eita, com mole. Deixa. Caralho, isso aí é bom pra caramba, velho. É, e o meu personagem ainda é especialista em arma cortante. Então pensa. Por isso que eu tô arrancando a cabeça igual um cavalo ali. Vamo pegar o grandão ali? Peraí que eu já vou chegar assim, ó. Tá chamando atenção, mas vai ser... Toma aqui, toma, toma. Toma, toma. Ah, desgraçada. Meu, ele arrancou pouca da vida. Toma no ovo. Vou processar você. Olá? Se alguém pode me ouvir, eu estou caído em um salão de guarda de vida pela praia. Estou se aproximado pelos infectados e eles estão caindo para entrar. Eu preciso de ajuda. Se alguém me ouvir, corre! Se alguém me ouvir, eu estou caído em um salão de guarda de vida pela praia. Vamos abrir isso. O cara fez a fonte aqui improvisadaça. Mas bem louco, bem bolado. Funcional, funcional. Vou pegar essas armas para vender, mano. Isso que é complicado. Não dá nem para entrar. Era só para pegar essas armas aí diferenciadas aí. Ah, mas era certeza que eu ia cair na água, né? Não, eu já olhou e já aceitou, mano. Mas era certeza, velho. Bom, a casa que tem mais próximo é aquela lá, né? Não, bar, bar. Aquele bar lá na frente, vamos lá. Não, bar, é. Vai pela água mesmo? Vou pela água mesmo. Bora. Bate o barão, hein? Ah, é. Fundo pra caramba, né? Acabou uma estamina, mano. Pô, na água tem que parar para encher um pouquinho. Tá só andando, pô. Tão, tão, tã, 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 tã. Bora, peraí, eu preciso beber uma cachaça. Puta, que bar lixo, velho. Ah, eu não quero fazer isso, não. Valeu. Não, vai rabar lá, não. Ah, dei de frente com dois. Beleza, toma no ovo. Não tá lá, tá aqui, mano. Ai, para, lixo, velho. Não para de gritar, pô. Mano, a galera tá precisando de ajuda, hein. Tem um documento aqui no canto, ó. Veneno assassino, ó. Opa, modificação de arma, hein. De uma ajuda aqui, galera. Tem tanta cara de arma aqui que tá dando... Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Tazã. Legal, legal, legal. Ok. Eu errei, né. Não, não, tá. Acertou. Nossa. Acertou uma guarda, Jesus. Tomou um refri ali, que o negócio tá insano. Vou pegar a modificação aqui. Ok. Matou? Matei. Tá minha vara aqui. Minha arma aqui arrombada. Tranquilo. Quase peguei ela pra mim. Hum, ficou legal essa frase, hein. Quase peguei sua vara pra mim. Pessoal de imagem. Não tem um refri aqui, velho. Mano, não tem nada aí. E quantas latinhas de refri que a gente tem que levar? São três latas de comida. Eu não sei. Como que tá? Eu peguei duas. É três, né? Procure por latas de comida. Três. Então, peguei duas. Pegou duas? Eu nem sei quantas eu tenho. Se é que eu tenho alguma coisa. Tem nada. Tem um álcool. Comida, 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 comida. Vou reparar minha cama aqui dentro. Duas. Eu tenho duas. Eu tenho duas. Vambora. Será que dá? Falou três, velho? Tem duas comidas enlatadas. Parece que tá em sala. Eu não achei nenhuma, na verdade. Tipo, eu acho que eu já tinha, tá ligado. Hum, não pode sugerir de olhar. Que louca. Cara, e qual prancha? Qual prancha mesmo que você vai escolher aqui, ó? Qual prancha que você quer aqui, ó? Vai aqui ao pé, cara. Aí, meu irmão. Temos altas prancha pra tu, meu irmão. Aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Pra você surfar bem tranquilo. Cara, tem uns trafina aqui pra você passar também, tá ligado? Bem suave, mano. Beleza. Eu nunca vi um surfista falar assim, né? Beleza. Porra, mano. Tá ligado? Doente, velho. É, não. Eu aprendi com o Leep. O Leep que falou que é assim. Ah, é. Ele é o surfistão. Só se for lá dos Aliens, lá da... É, ele surfa no universo. No universo paralelo, né? Exatamente. Ele falou que é assim, ó. Suco de limão. Olha se não fosse Family Friend aí. Rapaz. Eu entendi. Eu entendi. Quem entendeu não comenta, senão vai tomar dor. Vamos logo levar essas coisas pra ele lá, né? Tamo subindo. Vamos chutar, né? Por aqui? Vai ficar sem os braços antes, aí. Pronto. Parapara, parapara, parapara. Uh, exclamina. Tem a conquistinha de pegar sem braços, né? Quer dizer, cortar sem braços. Acho que o over já tá na metade. De cortar braços? Tô cortando altos. Então, não tá feito... Eu acho que vou ter que dropar pra alguém essa... Essa comida, né? Não, é... Se dá pra ele... Eu não tenho três. Será? Aham. Aqui, ó. Mandei... Aí, pronto. Eita. Vamos ver. Eita. Bastão de beijos, hein? Vamos falar com ele, já? Vamos falar com ele. Bora. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Esse camarada. Uma pela luz da luz e uma pela túnel para a cidade. Uhum. Pô, meu, vocês estão com fome, hein? Tiveu quatro essa. Vambora. Vê, vê, tenta usar um negócio pra ele. Olha, foi. Será que dá pra fazer? Missão atualizada. Leve duas caixas de suco. Ah, agora a gente vai ter que clicar. Caixas de suco, né? É, não tem como. Não tem como falar com ele, não. Então, beleza. Temos que preparar duas caixas de suco e a gente colocar dentro do CREA. Ah, perdi pouca da vida caindo lá de cima. Caralho, eu tomei um suco com um grito que você deu, ó. Peraí, preciso de... De energético. Cadê? Ah, mas eu... Esparado no chão tem, ó. Tem uma aqui, ó. Aí. Tem o quê? Caixa de suco? É o energético. Eu tomei dano pra caramba. Vou aqui contigo. Tá ferrado, Fim. Eu vou morrer. Vambora. Vamo arrumar comida pra vocês passarem fome, hein? Ah, mate sim, mate sim. Quero ver o Drift. Quero ver esses caras aí, velho. Essa, ó, mano, eu já decorei todas as... Me... 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 Eu perguntei o carro. Calma, calma. Vai sair daqui. O espaço não funciona, não, velho. Mano, eu já... Eu já decorei todas as curvas aqui. Onde você vai, velho? Eu tô indo pro lugar errado. Onde você vai? Eu não sei. O carro não sai daqui mais. Agora ferrou. Ele travou o carro. Ai! 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 Vai que consegue. Peraí, deixa eu ajudar a manobra. Peraí. Peraí. Aí. Ai, eu aqui. Ai, eu aqui. Espera. Vambora. Cadê o Dracola? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir. Olha que babaca, velho. Não, não tem tudo. Ele tá indo pegar outro carro ali, vagabundo. Ah, gente. Aqui tem o canal avançado, filho. Tá ligado? Vambora. Naquele posto de gasolina que a gente já foi, a gente vai ter que parar lá. Aí, ó. Na... 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 Na esquerda. O quê? O posto. A esquerda aqui, a esquerda. Isso, garoto. A gente vai ter que parar nesse primeiro posto. Vambora. Aqui mesmo? É, pode parar aqui mesmo. Caralho, tem zumbi mais pra caralho, né, velho? Agora a gente vai ter que lutar. Eu cheguei aqui, bapé. Vai ter que lutar. Tá cheio de... Caraca. Come over. Tô apanhando. Tô chegando, tô chegando. Peguei. Puta. Tem um grandão lá, pô. Beleza. Estamina, volta. Corta o braço. Corta o braço. Ai. Não, tomei. Tô empurrando até. Ok. Volta, volta, volta. Aí. Volta, volta, volta. Fora o grandão, né? Vamos fazer aquele esquema lá. Vou gastar mais um molotov nele. Faz aí, Dracal. Caralho, espirra pra todo lado essa merda, velho. Aham. Pegou em fogo. É um pulso de gasolina, né? Eu acho que eu não devia ter feito isso, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Nossa, Rafa. Opa. Viu que ele tá todo pelado, velho? E aí, tiozão? O fogo comeu tudinho a carne dele, ó. Opa. Vamos só na cutucadinha. Vai tomar outra, Rafa? Pessoal, parece que deu ruim pra lá. E esse braço vai ficar como? Ganha a conquista. Foi. Ganhou a conquista, porque a moda do cara ganhou a conquista aqui. Deu ruim aqui. Morreu gente aí? Ih, morreu todo mundo. Morreu todo mundo, velho. Nossa senhora. Lamento, vocês não fecharam a parte. É? Quero nem saber. Otários. É? Pelo menos dá pra pegar a grana que tava guardada aqui dentro. Dá, ó. Ae, filho. Ah, vou pegar tudo. O Raiga sabe, você é não. Tem uma caixa de suco aí, tem outra aí? Ae, ó. Tem uns 50kg aqui. Tem outra mais pra frente ali, ó. Tem outra mais pra frente ali, ó. Vou pegar uma. Aonde? Não, lá não tá a mãozinha. É na onde tá a mão que tem, ó. Hã? É na onde tá a mãozinha, isso. É pra comprar bebida energética na máquina? Ah, a gente vai ter que ir em outro posto, então. É. O cara morreu aqui atrás, ó. Você que é Ipiranga, vai no chão, ó. Nhe. Tem carro aqui. Ó, vambora. Tem carro chegando, hein. Ó, ó. Vambora, vambora, vambora. WI. Já colocaram a caixa no carro já? WI. Não. Desideia. Vambora. Vambora. Peguei. Entrando aqui do lado? Pra onde agora? Vai ser a guerra toda a via aí? Vai ser vira esquerda e vai direita. Será que vai dar pra ir de carro até lá? Eu não tenho a mínima ideia. É perto do túnel, eu tô falando, mas a gente vai... É no túnel mesmo. Segue a guerra, vai. Vambora. Meu amigo. Aí, área nova. Opa, XP grátis aí. Área nova mesmo, né? Aí, vila esquerda. Nossa, no hotel aqui? Aí, eu já não sei. Tô até indo devagar com medo aqui, véi. Aí, vai vira direita. Por que que tem uma mira ali? É na hora de criar o Obi que tem que entregar. Ué. O Edra cola lá. Aí, eu já não sei. E aí, azedou. Azedou mesmo. Ou a gente está indo do outro lado do mapa. Eu acho que não devia ter vindo aqui, né? Calma aí, calma aí. Volta aí. Mas aí, é pra gente ir até alguma hora mesmo. Meu Deus, o que que você tá fazendo? A gente pegou o lugar errado. Talvez a gente não tá mais ligado da linhazinha pra gente ir, né? Abre o mapa e olha aí, Jesus. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Pode ir voltando. Vai voltando. Aí, você vai virar a esquerda agora. Aí, aí aqui. Aí sim. Aí, segue toda a via aí. Não. Segue toda a via, ô carai. Segue toda a via. Pega a primeira esquerda. É. Nossa, o GPS total, né? Para de olhar pra mim, ó. Perda. Dá uma missão aí louca aí com a mina aí, ó. Ah, help. Ah, vai cagar. Caguei. Deixa ela aí, deixa ela aí. Se lascou, velho. Onde a gente te ajuda? Eita louco. Nossa. Pesado, né? Agora é uma rua bem bacana. Caguei também. Me... Caguei. Já ajudou a galera. Aqui é pra rampar mesmo. Incrível. Incrível. Emocionante. Nossa. Tá acelerado? Delícius. Caramba, olha lá a Shell. Você viu o palco ali? Cara, quatro reais o gasolina não sei lá. Caramba. Não, não, não. Para, para, para. Não, pera aí, tá 3,76. Ah, não. Eita, freia! 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 Olha, deu choque ali. Ainda bem que você passou ali, hein? Freia o carro, droga. Boa, dá. Matar todo mundo atropelado já, mentira. Vambora. Ah, o choque. Pegando a galera, né? Ué, já desci pegando a caixa que tava no carro. Ué. Beleza, hein? Estamos de volta? Estamos de volta. É, caiu a conexão no jogo aqui, galera. Quer dizer, do jogo não. Caiu a Steam inteira, né? Enquanto a gente tava gravando aqui, a gente tem que fazer uma pauta. Então, a gente não vai passar, não. Ou se... Eita... Ela vai ter que cortar energia em algum lugar aqui, hein? Sai fora, mano. Ah, não! Tá louco, doidão. Sai daqui. Já resolvi o problema com você. Vai tirando um ondo, bicho. Sério, louco. 100% mesmo. Temos que entrar algum jeito aqui. Aham. Vai, 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 vai. Aqui, aqui, ó. Aqui da pula já? Não. Dá. Oi? Oi? Como é que é? Lagou aqui, lagou aí. Lagou. Ah, peraí. Não consegui não. Por favor, por favor, que eu mate sua desgraçada. Ai! Tira... Ó um bico daí Otada Fazer sambir, mano Eu tive um rap de sucesso Errei Errei Tá foda, né? Tá difícil, né? Tá difícil? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Opa, pera, sai, 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 sai Sai, sai, sai Mete fogo nele Vai resolver isso aí, ó Vai, tá um pedaço de cana Acho que eu joguei muito atrás, né? Vai, vai, vai Meu, ele é muito forte Vai pra lá Vai pra lá Deixa eu passar, deixa eu passar Filha da mãe Eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Filha da mãe Meu Deus Vai não, vai não, vai não Sai Sai Morri Ah, over, como que você morreu? Tem cara com a... O cara me deu uma machadada, mano Tem um zumbi com uma machada na mão O cara só aprendeu a entrar A gente não conseguiu nem entrar, pra você ter uma ideia Ele só travou a entrada Quem travou? O grandão? É, não conseguiu nem passar Abraço, se eu não bate em mim Meu Deus O outro braço bate Meu Deus, derrubou os dois, véi Meu Deus, eu tô fazendo, cara Toma mão, tapa dele Toma Vou pra terra do pé junto Vai, pronto Dá minha arma, rapaz Roubaram minha arma Roubaram minha arma Pegou minha faca sim, ô cagão Daí Eu não peguei não, sério, juro Pegou sim, mano Você apertou o F e pegou Não, eu nem tava aqui a hora que você matou o bicho Eu taquei na cara dele Quem pegou minha arma? Eu não peguei a tua arma, não Eu não tava aqui, não Porra, pegaram minha arma, mano Ih, tem outro, velho Aí, over, agora esse é certo Vai lá Meu Deus Ataquei certinho Pô, cadê minha arma, mano? Cadê? Vem, grandão, vem Vem, grandão Dá pra atacar daí Dá pra explodir daí, né? Porra, roubaram minha arma, mano Cadê? Roubaram minha arma e tão dando de doido Não, não, sério Eu não peguei sua Outra aqui, hein, que vagabundo Não tô vendo, mano Nem sei que arma que você tá falando Eu taquei no cara assim, ó Só que não Tipo, sumiu Alguém apertou o F sem querer aí, mano Vê aí se não pegaram uma facona Ai Não, facona eu já tenho a minha Eu não tô nem usando Então, é igual a minha É uma igual a minha Não, não tem Tá comigo, não Sumiu a minha É... Caceta, vem bater no cara Pronto Cara, eu tô... Ai Não, não quebrou, não Alcoa, kit médico, é? Ai Ai Caramba Como que eu uso esse kit médico? Hum? É o H É o H Isso aqui É, não era essa Mas é essa mesmo H pra usar o kit médico Vamos desligar o negócio aqui, então? Desliguei Desliguei, desliguei Eu vou pegar um bagulho Cacete, mano Roubaram minha faca Tô zoada Já desisti Esse jogo Sumiu com ela Prohead É um pro... Tô zoado Boa, garoto O choque tá rolando ainda, mano Hã? Ué Ele tá desligado o bagulho Ah, tem outro Tem outro lado aqui, ó Um outro barracão lá dentro, então Vamos ver Vamos dar a volta Lógico que tá Tá cego? Ah, tá rolando sim Tá cego Eu tô vendo se tá... Não é feito... Se tá agradado Tem outro gigante aqui, velho Será que tem alguma coisa pra desligar aqui? Não fui, irmão Achei, achei, achei Segura o zumbi aí, mano Desliga o over Que ele tá vindo correndo Vai, vai, velho Vai Não fica me assustando não, roubado Tem outro ainda pra desligar, hein Acho que é dentro da conveniência aí É dentro da conveniência Ou o vagabundo pegou dinheiro tudo Mas não tem onde entrar Deixa eu ver se é pra trás aqui, ó Tem um zumbi em cima Significa que tem que subir Tem que entrar por cima aqui dentro, ouvi? Eu vi um zumbi no telhado, velho Eu juro pra vocês Eu também vi Mas a escada tá no choque, cara Ai, tomei só aqui Ai, tomei só aqui Ai, tomei só aqui Peraí, acho que dá pra subir aqui, ó Eu acho que não é isso, não, galera Ah, cadê? Ai, filha da mãe Desgraçado, você vai assustar sua mãe, ó Como é que subiu, hein Eita, esse é o canadão Vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sai Vai pra lá Vai pra lá Ô, o que que tinha dentro da caixinha aqui que você pegou? Não sei Peguei nada não Olha, tem maçã Ah, tomei Meu Deus Tem maçã Ajuda Ajuda Sai daí, sai daí Uh Acabou O cara tá acabando com o lugar, hein O bicho empolou pra cima Bonito, velho Você pegou o cartãozinho aqui? Hã? Tá uma caixa pro Dracinho que abrir aqui Tô subindo de alguma forma Você não conseguiu subir ali não, Dracola? Não No carro, pô Ah, aquele é... É gordo O cara é pesado Vamos cair aqui dentro? Não, vamos comer maçã ali pra recuperar a vida Uh Ih, não entra Não entra Não é aqui não, cara Ué Ah, tem um vidro Quebrei o vidro Beleza Vou comer maçã aqui, velho Ah, o ovo já comeu, velho Não peguei nada, tá doido? Vem que... Vem, 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 Rafa Vai, vai, vai Opa, dinheiro Pô, tem um monte de caixa de leite aqui Tá, só que não tem nada de energia aqui Calma aí Deixa eu abrir a porta aqui Pra que a gente desligou aquele lixo, então? Vai, Dracola Tá aberto aí Graças a Deus Mano Tá errado É que vocês burlaram do... Era pra desligar outra energia Mas todo mundo faz isso mesmo Ninguém vai no outro bagulho É, mas não tem Onde tem? Pode desligar Então, aí eu não sei Acho que é um pouco mais longe Será que não é no túnel? Acompanhando o carro? É, faz sentido Que merda é essa? Que merda é essa? Quem tá fazendo esse barulho? Tá explodindo as coisas, sei lá Alguém explodiu um carro Quem que explodiu um carro? Parou Tem uma corredora Explodiu um carro, velho Porque vocês estão malucos, velho Mas não foi Explodir sozinho, velho Tem alguma coisa aí, ô Não Não É que o bicho veio atrás de mim Pô, tem uma escada aqui, velho Mas tem que montar as caixas Tem que montar as caixas Senão não dá pra subir Mas já tô indo pra outro lugar Calma aí, velho Então realmente tem que subir aí Cara chato Cala a boca Sai daí Sai daí Tô subindo, pô Eita, tomei um papo Perdei Peraí Tem alguma coisa aí? Aham Acho que vai desligar agora Vê se desligou Aê, guri Agora que você já entrou E abriu o negócio Eu útil pra caramba Ah, queria completar o negócio, né Rafa Hum Peraí Uma coisa ali Você nem viu Eu joguei um bagulho de gás Na sua cabeça, velho Não sentiu Nossa Beleza Beleza Sai te usando Vamos lá pegar então As caixas E pôr no carro Tomei uma só Já coloquei as caixas no carro Você tá zoando, né? Não, você tá zoando, né? Eu tô colocando, né? Mas falta alguma? Tem umas caixas aí Se quiser colocar as quatro Ah, vamos levar tudo, né? Ah, vamos trecher o carro todo logo Tem tudo aí Opa, tem algo aqui, gente Eu tô tomando reprise Limpa a mão, Rafa, então Tá trazendo uma caixa, Rafa? Falta uma Aí, ó Pega aí Moço O cara tá jogando na minha cara, velho Vou levar o carro aí Porque, mano O cara não anda, velho Eu pensei que você podia pegar mesmo Ó, Rafa andando Que engraçado, velho Parece que ele tá cagado, né? Eita Do outro lado ainda tem que sair É Só que tem um porém Não vai faltar um lugar Pra alguém aí atrás? Não Nada pra ir nos carros? Então tá bom Vambora Toma cuidado aí, tá? Vou colocar a curva aí Pra não derrubar as caixas Produto é frágil Produto é frágil É frágil É fryer? Ah, entendi É frágil É, porque nós é Porém, porém, porém Foi Mano É Tipo Esse jogo Você jogou sozinho A dificuldade é a mesma, cara Do que a gente tá jogando em treta Que praticamente Pois é Imagina você jogar essa merda sozinho Tem que fazer isso tudo sozinho, mano A gente tá mina pra isso, né? Ih, caiu uma caixa Opa Sim Vai devagar Se não Tem carro que sabe voar aí, véi Vambora Boa Cara, o mapa é gigante, hein É gigante, cara Não achava que era tão grande assim, não Também Não, achei que era mais aquele pedacinho ali Pronto É que eu não joguei muito o jogo, né? Eu joguei só um pouquinho mesmo Porque você não aguentava, né, véi? Faltou Faltou habilidade pra passar no meio do mato aqui, hein? Ah, isso é complicado, velho Estamos voltando de volta pra casa Ui Ué, ué? Tem aqui dentro Tem duas Tá de brinques Tá de... Não, não É lugar pra pôr, Rafa Tá doido? É onde vai pôr Tá maluco? E era só duas, tá ligado? O Tracola só jogou Tracola só jogou Eu caguei Eu faço as regras Beleza Tem que entregar a missão pra ele? Calma, ele tem uma caixa aí, mano Sim, tem que falar com ele A caixa bugou, né? Caça o tesouro Leve duas caixas Fale com o Sinamoy Sinamoy Vamos lá Vamos terminar essa porcaria logo pra cansar, viu? Já dormi Ai, meu Deus Nunca foi tão difícil conseguir duas caixas de suco de laranja Não é mesmo? Obrigado, Steam Fala lá, coelho Obrigado, amigo Eu estava perdendo a esperança É só o que eu esperava e falava É só o que eu esperava É só o que eu esperava Bom, beleza Ganhamos um pouco de habilidade Beleza Vamos ali fora Vamos subir no telhadinho aqui Tentinho de habilidades Ai, ai Vamos gastar esse pom É eu, é eu Ah, poxa Queria ver, cara Você atrapalhou a visão Não, caguei, filho Tô tentando dar a primeira Vocês tem essa Tipo uma Sei lá Acasalamento Isso aí, é? É, dança da chuva Sei lá, velho Caraca Bom, vamos ver se Aumento de dano ao estar bêbado Eu tô com dois pontos de energia De atualização Acho que eu vou habilitar a sobrevivência aqui, cara Um pouco Eu atualizei o meu bolso cheio Maiores, né? Bolso maiores Eu tô com um espaço 2 extra, né? A mais E vou colocar o Fúria é o quê? Eu vou abrir O bagulho de kit médico E E aumentar um pouquinho a resistência, cara Aumentei o combate Beleza Aumentei o meu combate Eu tô apanhando muito Meu Deus, cara O cara não correu Você viu de onde eu pulei? Caraca Duvido Duvido, Rafa Você fazer igual eu Quer ver? Peraí Deixa eu pegar a velocidade aqui Meu Deus Ele não tá correndo Tá aqui, ó Reto aqui, ó Essa magrela sua aí Corre mais Uh, não errei Errou Bom, galera Deixa aquele like maroto Na descrição dos canais Sejam muito bem-vindos Se inscrevam O link aí na descrição do canal da molecada E o meu tá na descrição dele Do Rafa, né? Da molecada, não, né? Do Rafa O meu tá lá, né? Quase não sei se sentar cá lá Bom, bora bater as metas aí de like Ih, não chegou É, realmente eu consegui na cagada outra vez E, galera Todos os dias, meio-dia Dead Island aqui no canal O canal do Rafa Dá aquele apoio lá Se você já deu like aqui no meu canal Dá uma conferida na visão dele, né? Vocês viram que ele fez coisas diferentes Eu morri, eles não Teve aquela hora que eles tomaram umas porradas lá E eu não tava perto Então, acontecem coisas que não é igual no meu vídeo Vale a pena dar uma conferida Se você tá curtindo a série Deixar aquele like pra incentivar Demorou? E é isso, né não, Rafa? Olha, Nelson, galera Já é A gente vai ficando por aqui, então Hashtag, hashtag Hashtag, hashtag Não sei Hashtag não sei, velho Foi o vídeo mais nada a ver Porque a gente começou a gravar A gente teve que parar Porque caiu o Steam e voltou Tô totalmente perdido, velho Não sei nem o que aconteceu o dia inteiro Dessa vez, vamos deixar de novo pra galera Criei em hashtag aí Da outra vez que a gente pediu A galera foi bem criativa Em questão de colocar hashtag É, é verdade Então bora Escolham aí Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu Falou Fui 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 Au Fui